Oiê, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, semana tá corrida, já tinha avisado que setembro vem com tudo, que eu tô preparando um monte de coisa, então espero que vocês me entendam e entendam esse meu sumiço dos stories, mas é por pouco tempo. Agora, coisa muito séria, muito importante, você sabe o que é setembro amarelo? Não sabe da importância? Sabe o que significa? Então volta dois stories que eu coloquei um post, um texto, que eu acho que é muito importante a gente ficar alerta, a gente pode ajudar muito as outras pessoas, fechou? Então, com essa correria, só a praticidade de leave-up pra me salvar, ó. Vou almoçar agora. Inclusive, tô viciada nesse hambúrguer de fraldinha da leave-up. Hoje, eu tô fazendo um banho-maria, diferente do micro-ondas que eu faço toda. Vou esperar alguns minutinhos que daqui a pouco fica pronto, gente, mas vale muito a pena. Quanto que eu ia fazer agora, rápido, um hambúrguer de picanha? Então, se você gosta de praticidade, de comida 100% saudável, feita por chefes e nutricionistas, você tem que conhecer... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto